Neste sábado, dia 11 de maio, é celebrado o Dia Nacional do Reggae. A data foi instituída no calendário nacional para homenagear o cantor e o compositor jamaicano Bob Marley, falecido aos 36 anos, em 11 de maio de 1981, nos Estados Unidos. Pois é, Nath, o artista foi responsável pela difusão do ritmo ao redor do mundo. E para um dos conhecedores do reggae nacional, que no caso é o protocolo cultural Rodrigo Queiroz, em uma entrevista ele falou que, além de transmitir positividade, o reggae fala de amor, paz e respeito à natureza, que é a principal mensagem do reggae. Exatamente, é o que vamos conversar agora para esse bate-papo. A gente convidou aqui o cantor, o compositor, o Bob, que já está há tantos anos aqui no mercado para conversar com a gente. Mais de 40 anos, né, Nath? Mais de 40 anos de música, de história, DVDs. Cinco CDs, um DVD, também é apresentador, né, Bob? Seja muito bem-vindo aqui ao Bob Robson. E olha só, aqui no Brasil, o gênero recebeu. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Primeiro, não deixei nem o nosso dedo, cara, boa tarde, pelo amor de Deus. Boa tarde, Bob, tá atropelado aqui? Pô, você fez aí uma dinâmica da carreira do Bob inteira. Muito feliz, o programa tá numa dinâmica muito legal. Ser convidado, né, numa data tão histórica como essa, para um programa como esse, é uma dádiva divina. Boa tarde a você, boa tarde, meu amigo. Tamo aqui. Aí, e olha, aqui do outro lado a gente vai receber também um outro convidado, que ele tá chegando aqui agora, Bob, mas a gente já queria adiantar esse bate-papo, né, pra falar sobre a importância do reggae. A gente tem essa data instituída nacionalmente. E eu queria saber pra você, com tantos anos, alguém que representa a bandeira do reggae, não só no Piauí, mas no nosso estado. Você tem uma história muito grande, né, com os difusores também, e uma presença da cultura aqui no nosso estado. Pra vocês, regueiros, pessoal do reggae, que faz reggae, que produz reggae, o que representa essa data do dia 11 de maio? Cara, foi assim, essa data, ela é muito significativa, acho que pro mundo, né? Porque Bob Marley foi e continua sendo um cara que inspira muita gente. Você sabe que ele, como você mesmo falou, morreu no dia 11 de maio, e há quase já 70 anos, né, completaria 70, 70 e poucos anos. E ainda hoje, Bob Marley é celebrado. Tanto é que tem um filme aí do Bob Marley que abrangiu o mundo inteiro. Eu acho que o reggae só vem numa crescente, principalmente agora, depois do filme One Love, do Bob. Como você falou, a gente tava falando em off, quem não conhecia Bob Marley, agora conhece. E era que é uma coisa que a gente tava até prestando atenção e falando durante a semana, né, que depois do filme One Love, do Bob Marley, muita gente voltou a escutar Bob Marley, de uma geração diferente, né, não a geração mais antiga, que já conhecia as produções, as músicas, a mensagem. Uma galera nova passou a escutar Bob Marley, né, então... Pois é, e o que eu acho legal no reggae, cara, é que o reggae, ele nunca explodiu assim, tá, bum, mas ele sempre esteve lá, se manteve. Passa vários estilos, você sabe que tem cantor de uma música, cantor de duas músicas, e o reggae continua. Então isso é maravilhoso, tanto pra gente que é dinossauro, né, como você falou aí, 40 anos de praia, quanto pras bandas, pros cantores novos que estão chegando. Então isso é importante demais, porque o reggae tem a sua essência, tem a sua história. E é super engraçado, porque antes eu fazia um programa chamado Buraco Negro, que eu passei 10 anos fazendo o programa, e o meu nome era Walter, né, Walter do Buraco Negro, quem não conheceu Walter? E depois com a mudança pra Bob Robson, foi uma coisa divina, porque você sabe que o artista, pra mudar de nome, é complicado, né? Depois de uma carreira, de uma bagagem, mudar, começar do zero, e pra mim foi assim, tudo natural, foi assim, uma dádiva de Deus ter mudado o nome, e a galera do Walter ter vindo pro Bob, é importante demais. E falando nisso, né, já que você disse que mudou de nome artístico e tudo, você continua produzindo, você tem muitos DVDs ao longo da sua carreira, muitos discos, como é que tá a produção local aqui em Teresina, e pra você nessa nova fase como artista também, no mundo do reggae? Cara, assim, no começo, quando a gente não tinha a internet e tal, a gente gravava muito disco, né, gravava muito DVD. Eu tenho 5 CDs gravados, como você falou, eu tenho um DVD que foi gravado em Pedro II, no aniversário da Imperial, com 10 mil pessoas. Então, assim, e quando a internet entrou, a gente começou a lançar coisas na internet que chega mais rápido, entendeu? Então, assim, a gente deixou de produzir um disco, né, com 10, 12, 15 músicas, e passou a fazer, né, gravar o EP com duas músicas, uma música, e lançar na internet e acontecer. Ai, isso é muito bacana, viu, Bob? Porque são dois cenários diferentes, né? Então, é meio que a música se adaptando a essas novas tecnologias. A globalização, é. Só voltando, é questão do seu nome, porque o nome dele tem uma explicação, né? Tem um significado, são dois, pode dizer pra galera? Dois existências de peso. É que eu tinha, eu tinha, quando eu saí do Buraco Negro, tinha um empresário que tava afim de gravar comigo, mas ele disse que não gravava com o nome Walter do Buraco Negro. Perguntei por quê? Porque você já saiu do programa, então não tem nada a ver. Então, você tem que procurar um nome pra gente gravar. Aí, pô, mas tirar Walter, cara, tirou a essência do artista. Era um nome, né? Era um nome pesado, muito forte e tal. Mas como eu sou fã do Bob Marley, aí a gente adaptou o primeiro nome de Bob. Aí, mas tem que vir um nome forte pra casar com o Bob. E a gente procurou e tal. E aí, eu me lembrei do Robson Caetano, que é atleta, sabe? É olímpico, é campeão. E aí, a gente fez a junção, né, do Bob com o Robson. Ficou Bob Marley e Robson Caetano. A gente tirou o Bob do Marley e colocamos o Robson do Caetano. Aí ficou Bob, Robson. Dois campeões e deu certo. Muito bacana. E, Bob, uma outra coisa que a gente fala de reggae é a questão do preconceito. O estigma que tem quando a pessoa fala de música reggae. Se atrela logo a algo ruim, né? Sendo que a mensagem é totalmente o contrário. Não é isso? Tem muito disso ainda nos dias atuais, né? A questão do preconceito, do estigma. De um olhar mais negativo pra produção dos regueiros aqui locais e também nacionalmente. Como é que vocês avaliam essa questão? Cara, é assim. O preconceito, ele sempre vai existir em várias vertências da sociedade. No reggae não é diferente. Eu atribuo muito o preconceito, porque o reggae vem do gueto, vem da favela. E na favela tem sempre os negros, os mais oprimidos e tal. Então, quando as coisas são ruins, os caras colocam logo, foi o cara da favela, foi o preto, foi o cara que não tem muita cultura. Então, eu atribuo muito a esse preconceito de onde a gente vem. Do gueto, da favela, da opressão. E, mas como você falou, as pessoas que atribuem a isso, é pessoas que não tem ainda o conhecimento do Alfa Blonde, Jerusalém, né? Não tem o conhecimento do Edson Gomes, que é um cara que só fala da realidade, entendeu? E nesse contexto, era até uma coisa que eu tava falando, né? A gente tá de fundo aqui escutando muito o Bob, todo mundo tem muito o Bob como referência, mas o mundo do reggae não é só o Bob, né? Tem muita gente ali atrás. Mas eu queria saber um pouquinho... Ó, o Nildo Viana chegou aqui, viu? Pode sentar, Nildo. Pode sentar, Nildo. Fica à vontade. Deu problema. Bem-vindo ao nosso outro entrevistado. Pessoal, a gente tá recebendo aqui o Nildo Viana, ele que é também produtor, é músico, produtor cultural, é vocalista também da Alma Roots, também com outra banda também aqui local, bastante conhecida, e produz também, a gente tava conhecendo aqui, Nildo, sobre a questão da cena local, dos estigmas, né? O quanto o reggae ainda é visto por esses olhos no qual que o Bob trouxe aqui pra gente. A gente queria já perguntar pra você, aproveitando que você tá aqui, como é que tá a cena local, e como vocês lidam ainda com essa visão de uma sociedade que olha o reggae hoje com esse lado ainda negativo, né? Sendo que a mensagem é totalmente o contrário. Cara, eu sou um apaixonado, né, pelo reggae piauiense, então eu sou meio suspeito. Eu acho, inclusive, que Teresina é uma das capitais do reggae no Brasil. Eu acho que a gente tem algumas coisas assim que são qualidades únicas que, pesquisando esse cenário nacional, que eu tenho o privilégio de fazer isso constantemente, eu acho peculiaridades aqui no cenário local muito incríveis, assim. Tipo, Teresina é uma das pouquíssimas capitais em que praticamente todos os bairros de periferia a gente tem uma casa de reggae. Uma casa, um lugar específico pro DJ tocar, pra ele fazer, então tem umas peculiaridades muito grandes. Eu acho que esse estereótipo da violência que vem caindo, diminuindo bastante, assim, nos últimos anos, ele ainda é resistência só por muita coisa sensacionalista. Porque a gente tá falando de uma cultura que tem uma ligação muito grande com o afro, com o negro. E tudo aquilo que vem desse universo, ele precisa de muito tempo pra enfrentar o social, pra conseguir se colocar na sociedade. Eu acho que esse estigma é carregado por isso, ainda tem isso, ainda existe esse medo do reggae. Mas, reggae tá em todo canto, mano, da zona leste à zona sul, da zona sudeste. Quem não gosta de roots, gosta de pop. Quem não gosta de pop, gosta de funk reggae. Quem não gosta de funk reggae, gosta de rap reggae. Reggae tá em todo canto. Eu acho que uma maneira de, justamente, promover essa ideia do reggae são os eventos, né, que a gente vê acontecendo como um circuito do reggae que você anunciou, inclusive, essa semana, recentemente, que o circuito do reggae local tá se encerrando, mas por uma coisa bem maior, né, Nildo? Nossa, gente, quase mata o povo do coração. Pois é. Gente, pessoal, a gente viu, ficamos, como assim, que é um dos maiores eventos aqui? Sim, já era do calendário local, Nath. É do calendário local, pessoal, espero o ano inteiro com isso, né, Nildo? A gente, assim, pensou muito sobre a mudança, né, sobre como, de que forma, até anunciar isso, porque o nome circuito piauiense de reggae, ele carregou um momento muito importante no reggae local. Bob sabe bem disso, a gente teve um tempo aqui, assim que eu retornei pra Teresina, pro Piauí, o tempo que eu tava morando em São Luís, a gente tava num momento muito difícil pro reggae, né, Bob? Naquele período do início do festival. E o festival, ele contribuiu, não é único nisso, porque cada um tem uma parcela de contribuição com isso. Mas eu acho que ele foi algo impulsionador, assim, pra... Quantos anos já? A gente completa 10 esse ano. Nossa. E o sonho era exatamente esse, na décima edição, poder tentar fazer alguma coisa maior e já começa maior nesse sentido da gente não tirar o orgulho do nome piauiense do nome, não tem nada a ver com isso, porque isso, pelo contrário, a gente tem um orgulho muito grande disso. Mas, na verdade, é levar o Estado pra que esse mercado nacional possa... Roda nacional. Exatamente, possa assimilar mais ainda isso, porque a gente já... A gente já é o World há muito tempo, né, a gente... Na última edição, a gente teve Cedric Milton, a gente já teve Tristan Palma, a gente sempre tem alguém internacional também junto, além dos nacionais, além da música internacional do Piauí, que tá lá presente direto. Mas, a gente tá feliz, porque vem coisa muito louca aí, gente. Agora é um evento nacional, né? Não posso dizer muito não. Ah, mas a gente já emitiu spoiler aqui, ó. Tô esperando essas perguntas capriciosas. Mas vem coisa boa, a gente tem reunião agora essa semana aí com um rapaz aí, amigo nosso aí, que vem de Fortaleza pra cá, pra gente poder alinhar aí algumas questões aí do que a gente vai fazer aí pra fora. Já tá tudo muito encaminhado com o que vem nacionalmente, a gente tá... Vai ser lindo, vai ser. E bota o Robson no palco, será? Tem um... tem uma surpresa aí, tem uma surpresa aí que a gente tá... Tem uma surpresa aí que tá... Como é que estão os trabalhos, Bob, atualmente? Como é que tá a sua agenda de show, os seus trabalhos? Tá bem. Tá bem, graças a Deus. A gente, como o Nildo falou, a Teresina se tornou um cenário, né, do reggae. Tanto pras bandas que estão começando, pros cantores e pras cantoras, como pras bandas que já vêm na estrada há algum tempo, né? Eu tô com um novo projeto, e esse projeto foi lançado agora, que é o projeto Bob Canta. A gente sempre escolhe um artista pra fazer um especial no show. O primeiro aconteceu agora em abril, a gente lotou a casa, que é o Espaço Cultural Ar Livre. E o segundo agora vem de um dia super importante pra nós, Teresina, que é no aniversário de Teresina, dia 16 de agosto, que será na mesma casa, é, no Centro Cultural Ar Livre, ali embaixo da ponte. É, Bob Canta, desta vez a gente vai homenagear o Mr. Jacob Miller e o Mr. Gregory Isaacs, que esteve aqui em Teresina. Muito bom. Nildo, e tem a Alma Roots também, né, sou muito fã de Alma Roots, como é que andam os projetos? Muito bacana, acompanhei vocês em grandes eventos aqui também. Vocês já tocaram em muitos eventos grandiosos aqui em Teresina, como é que andam os projetos da Alma Roots? Cara, a gente tá canalizando todas as nossas energias. Primeiro dizer que eu fiquei muito triste de eu não ter ido lá pro Alfa Blonde, porque eu fui tocar no mesmo dia. Mas tem dias recente. Eu tava com a vontade danada ali. Músicos, né, desde que você é assim. É porque eu gosto, é, é porque Nossa Senhora eu gosto. Eu sou fã desse homem, gente, você tem noção. A gente tá com foco total agora no lançamento, né, que é do nosso lançamento com o Hélio agora, né, vocalista do Ponto de Equilibre agora dia 21. Hélio Bentes, né. É, a gente tá com foco total, porque a gente tá tentando fazer de tudo com que esse lançamento seja um lançamento realmente nacional, pra tentar ver se a gente ajuda a quebrar um pouquinho dessa barreira que às vezes a gente, é uma barreira invisível que a gente pensa que não existe, mas às vezes ela existe, né, e a gente tá nessa batalha, tentar com esse lançamento chegar um pouquinho mais perto disso. A gente retorna em Teresina, show em Teresina, a gente retorna agora dia 15 de junho. Maravilha. Né? Semana que vem eu tô pra São Paulo, que a gente vai fazer, vai fazer uma participação num evento que vai acontecer lá, que é de arrecadação de alimento pro pessoal lá do Rio Grande do Sul, vai ser muito bacana. Muito bom. A organização do pessoal da Associação do Reggae. A gente foi convidado, vou só, inclusive, porque não dá pra levar a banda toda, a gente sabe qual dificuldade que é pra gente conseguir. ser acompanhado pelos meninos do Bloco do Caos lá em São Paulo, Maneva, Mato Seco, Luisa Sonza, Rael, porrada de gente legal, tentando ver se a gente consegue. Porque assim, na minha cabeça, eu acho que se pelo menos um, Cochá inclusive tá lá pra São Paulo lançando material novo, eu acho que se um de nós conseguir fazer assim uma pontinha, vai todo mundo junto, né? E aí o Alma tá focado nisso, tem muita coisa boa pra ver esse ano, a gente tem três lançamentos Inconceptivos importantíssimos e o DVD e vocês podem aguardar surpresas com muita dedicação, muita dedicação, que é o nosso foco, né? Com certeza. Então vamos de música, Nildo? Tomara que nesse três segundos que ela passou pra ler, ela ainda esteja afinada agora. Tá aí. Ao vivo é assim, viu gente? Ao vivo é assim, aqui a gente tá com músicos, né? O Bob que é uma lenda no reggae aqui, local, nacional, né? Tem toda uma história, né? Inclusive a gente tem até aqui, eu dou um microfone aqui ao seu lado, se você puder passar pro Bob. Opa! O Bob também puxar um som com você aqui. Agora! Ao vivo, gente, ao vivo, aqui é no improviso, né? Queria agradecer o nome do programa. Antenado, gostou? Adorei. Bem-vindo sempre, viu? Desde o dia que eu vi, na verdade, antes, já tava em casa assim, dizendo assim, será que eu vou nesse programa? Vai, vai sim. Olha aí, sempre aparece uma voz, a gente quer todo mundo aqui antenado, a gente fala de tudo aqui. Inclusive, aproveitar pra agradecer sua presença, que é a disponibilidade do Bob também, nessa data, né? 11 de maio, que se celebra nacionalmente, né? Por conta do Bob Marley, o falecimento, então é muito importante estar debatendo esse tipo de coisa, ainda mais em torno de uma cena que é muito ainda vista com esses paradigmas, né? Então esse espaço aqui justamente pra aprender, pra debater e dar visibilidade, né? Pra esse cenário que é muito importante e que Teresina realmente respira reggae, né? Inclusive amanhã vai ter evento, hoje também tem evento, então muito bacana. Dá vontade. Vamos lá. Vamos de música, a gente agradece aí. Vamos junto, né? Vamos nessa. Sim. E aí, vamos lá. Rasta mar! Tchau! Eu te quero... Eu te quero Jesus Christ! Vai me vai bem TV Club E a lessa De Kerao, Shalom Shalom Shalom, Maliko Você pode ter esse sonho em uma rua Deixem-se juntos E deixem-se juntos E deixem-se juntos E deixem-se juntos E deixem-se juntos Quando você se senta Bajo atai Atai Yem! Bajo atai Que ushalai Bajo atai Rasta mar! Rasta mar! Rasta mar! Tchê Rosalém, chateu, chateu Tchê Rosalém, Iwaie Tchê Rosalém, chateu, chateu Muito bacana, muito obrigado Ficou lindo, não estava no script Ficou lindo, muito lindo Obrigada gente, foi uma honra ter vocês aqui no programa Voltem sempre a casa das pontas abertas Bob e Hildo, muito obrigado mais uma vez Sejam bem-vindos sempre alternados Cara, posso passar minha agenda? Claro, com vontade Agora amanhã, domingo, dia das mães Quero mandar um beijo para todas as mamães De Teresina, do Piauí, do Brasil e do mundo Tá certo para você, Conceição Um beijo Amanhã a gente vai estar no sítio do Queiroz No Parque Alvorada em Teresina Aí no dia 28 agora de julho Nós vamos estar Dia 28 de julho Nós vamos estar em Demerval Lubão E aí a festa, que nós estamos realmente focado Essa do aniversário de Teresina A gente convida todo mundo Na melhor casa de shows da cidade Que é o Espaço Cultural Ar Livre Lá tem um detalhe Não paga ingresso Lá é 0800 Só paga covê artístico Vai ser muito legal 16 de agosto Bob canta Jacob Miller Mr. Gregoriais Zatz Perfeito Mildo, agenda também Com gentileza Primeiro agradecer ao convite Muito obrigado A gente fica muito feliz De poder representar esse movimento Sempre que pode E passar para a galera Com o convite de 18 A gente está lá no Espaço Osório Júnior Junto com a Jamil Batuque Dia 15 de junho A gente está com o pessoal Da Raiz Tribal Do Maranhão Aí a gente vai dar um limbozinho básico Que a gente vai fazer as viagens para fora Sim E já retorna Já com as agendas do Circuito Cairns de Reggae Em julho Dia 14 de julho A gente vai estar no Bar do Riba Primeira vez que a gente vai estar lá No Bar do Riba É inaugurando inclusive lá Inaugurando banda Banda no lugar Tomara que seja bem massa Porque vai abrir espaço para todo mundo E por aí vai Aí conforme o tempo a gente vai anunciando Acompanha a gente lá nas redes sociais Dá tudo certo Cara, eu posso só fazer uma explicação Faz e vem Claro, por gentileza Olha, dia 28 de julho Nós vamos estar em Capitão de Campos Está certo? Lá uma festa para um regueiro Que é considerado demais É o Marcos Carcará Vai ser no seu bairro O bairro é chamado Poção do Governo Aliás, Poço do Governo Então todo mundo aguarde Que a gente vai chegar por aí Viu Marcos? Um abraço meu brother Muito obrigado Agradecer o Nildo Bob mais uma vez Para esse bate-papo Muito obrigado E pessoal Inclusive tem até aqui Um recado para eles aqui O Paulo Feitosa Mandou parabéns pelo trabalho Pela reportagem sobre o regue E queria me lembrar Do Bob Hopps E vocês também Que resgataram a nossa história Sobre o assunto Canta muito No clube Das classes produtores O primeiro a divulgar o regue No Piauí O Black Tony Black Que foi o professor no Cursão E outro ícone de divulgador do regue também Bob Marley Peter Chuck E outros também Da Música da Paz Que foi a participação Do Paulo Feitosa Mandando aqui Um abraço para vocês Quem mandou também Foi o Júnior Da banda Estação do Forró Mas ele adora bastante regue E mandou um abraço aqui Para o Bob Hopps A nossa audiência A participação Aqui no Odenal